Olá, eu sou o Nuno Neves e sou o Personal Trainer e fui desafiado pela terapia da casa da Leroy Merlin para partilhar convosco um treino, um treino com um simples banco. Este banco não é um banco qualquer, é um banco para além de ser banco, dá para sentar, mas também dá para fazer vários exercícios. Eu vou-vos dizer os melhores exercícios que vocês podem fazer com um banco e neste caso vocês também podem ter este banco e arrumação dentro do banco. Vejam como! E pronto, já está! Com este banco da Leroy Merlin, nós conseguimos fazer um treino completo. Basta que para isso façam pequenas adaptações na vossa casa e dessa forma vocês conseguem ter um estilo de vida mais saudável. Por isso, pequenos ajustes fazem grandes diferenças. Até ao próximo treino!